Na Lei Brasileira de Inclusão, que trata justamente do cuidado à pessoa com deficiência, que tutela os direitos das pessoas com deficiência, no artigo 9, ela traz essa prioridade de proteção e socorro em todas as circunstâncias. Então, essa priorização no atendimento, ela tem a força dessa lei, dessa lei federal que impõe a que todos os outros entes, ou que todos que lidem com a pessoa com deficiência, ou que lidem com a população em geral, respeitem essa questão prioritária da pessoa com deficiência. Então, nesse sentido, o que nós recomendamos ao governo do Estado, e nós já fruto desses diálogos, que por exemplo, o que estava acontecendo? Quando saiam as tabelas semanais de repescagem, no início, as pessoas com deficiência não estavam incluídas nessa repescagem. Então, havia um dizer para nós que elas seriam priorizadas, mas não havia essa publicidade à população. Então, as pessoas desconheciam esse direito de ir em qualquer posto, em qualquer hora, em qualquer dia, se vacinarem. Da mesma forma, essa informação acessível, seja com braile, seja com libras, seja de forma a alcançar as pessoas com deficiência, para que nós tivéssemos um número maior de pessoas indo se vacinar. Para que nós tivéssemos um número maior de pessoas com deficiência, que nós tivéssemos um número maior de pessoas com deficiência para forward żeby se spending.